E a curra pra casa, vai vir cara pra casa Marca aí, velho Marca aí? Olha, reiniciar a Maria, cuidar dela e matar de novo Olha, você vai amar a Maria, pô A Maria vai vir com raiva Não, não bateu, né? Olha, eu tô vendo o lado de bala na cidade de Ascola Obrigado, tá Maria Ah, tu tirou em um já, porra Quê? Tu foi pra... Que festa tu foi fazer aí, ó? Não era a casa aqui Poxa, nessa casa aqui que eu tava Você foi pra casa de caralho, pô Literalmente, não foi pra casa não ali, não Você tava tirando em mim, mano E o que que tem a ver? Que festa tu foi fazer ali, homem? Vou pegar a punca 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 E agora eu tô pegando muito sal aqui, né? Eu acho que foi a punca Eu acho que foi a punca É, dois trios e nós Vou pegar a punca E ai Tem a punca Tem a punca Fala Tem a punca Tem a punca Deu Pelo 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 Ah, passeio Olha Olha As coisas ficando bonita Olha Peraí que eu tenho que se jantar agora. Oxê, o que é isso aí? Eu estou me passando. Eu estou me passando. Eu estou me passando da onda. Dá a van. É que eu quero viar ali. Vai tomar no cu. Eu estou me passando. Eu estou me passando. Estou me passando. Estou me passando. Que porra é isso? Estou me passando. Estou me passando. Estou me passando. Que peixe é isso aqui dando tiro? Pá, pá. É uma briga. Estou me passando ali. Estou me passando. Estou me passando. Vai te lascar, porra. Tá? Estou me passando lá. Eu vou lá. É cara. Dis 53 e Betsy. O Sete Huia né algoذa. O Sete. Eu concedi a